Ele leva no nome um dos ingredientes mais brasileiros que a gente tem, a mandioca. Comandado por uma das melhores chefes do mundo, hoje eu mostro os segredos do Mani pra vocês. Desde a sua inauguração, 11 anos atrás, o Mani se destaca pela sua simplicidade e originalidade. A harmonia de ótimos ingredientes, técnica, beleza e muita inspiração resulta em pratos que impressionam todos os sentidos. Toda essa qualidade passa pelas mãos da Helena Riso, que toca a cozinha e finaliza a maioria dos pratos. De onde será que vem tanta inspiração pra criar essa culinária premiada internacionalmente? Helena, primeiramente, muito obrigado. Imagina, bem-vindo. Então como você define a sua cozinha, o seu tipo de comida? E eu acho que a nossa cozinha, ela tem muito, assim, teve muito de experiências vividas, né? De memórias afetivas, de coisas da infância, das viagens, dos lugares que eu trabalhei, dos estágios. Eu não fiz faculdade de gastronomia. Não fez? Não, meu aprendizado, ele foi todo na marra, assim, na raça. Que é bom, né? Você aprende mesmo, é trabalhar. Que é legal. Que lógico, assim, que tem uma brasilidade, assim, né? A gente tem, né? Não tem como, né? Tem um olhar pro ingrediente, pras coisas que estão aqui. Mas também sem se prender e ter que ser, assim, fiel a uma filosofia. Eu acho que aqui a gente sempre prezou pela liberdade, por fazer o que a gente tá afim, na hora que a gente tá afim, assim, em termos de comida. Então, hoje em dia, o Mani tem quais opções, né? Desde menu degustação, alacarte? É, a gente tem um alacarte, né? Que funciona, enfim, que tem almoço no jantar. À noite, a gente tem o menu degustação. E tem o comercial, que são pratos mais rápidos, né? Que é uma entrada, um prato e uma sobremesa, por 68 reais. Ah, legal. E aí, por exemplo, esses bombons que estão aqui. Que além do menu degustação e do menu executivo que a gente tem agora, a gente tem o menu cinco cursos, que a gente chama. Que a pessoa também, ela monta um menu com as coisas do cardápio. E o bombom, ele sempre vai de belisquetes. Belisquetes é a melhor, né? Pra comer numa bocada só. A gente tem aqui o bombom de queijo de cabra, defumado com cupuaçu. Cupuaçu é uma coisa muito louca, né? Porque tem uma acidez por esse pôr, né? É, esse é um purê de abacate. Em volta é uma água de tomate, um tomatinho. Desidratado. Desidratado, um coentro, uma cebolinha. E um biscuit, um biscoitinho de milho, de fubá. Uma coisa que eu percebi nos dois é a acidez, né? E aí, o de foie gras. É a gelatina de vinho do Porto, a goiabada dentro e o foie gras. Esse é o melhor. Não que os outros sejam ruins, mas maravilhoso. Depois do aperitivo, a entrada aqui é uma salada. A gente tem três opções de saladas no comercial. Essa é a salada mista. A gente usa rabanetes, beterrabas. É um produtor muito bacana que entrega pra gente cenoura. O seu estilo é também de muito produto, né? Sim. De ingredientes de qualidade, de ter todo esse cuidado. Eu acho que a cozinha, ela começa aí, né? Tem muita coisa boa. Muita gente fazendo trabalhos incríveis, assim. E o que temos agora, Helena? Essa é a banana kaiçara. Foi um prato inspirado numa comida que eu sempre como na praia. Tem uma certa veia oriental, que eu acho que tem a ver com São Paulo e tem a ver comigo também. Você gosta bastante. Inclusive, o Matsu é um dos seus lugares favoritos também, né? É, é. É muito louco, porque quando você pega um caldinho desse, você fala, nossa, isso aqui parece uma aguinha. É uma aguinha cheia de sabor, né? Então, ou seja, o que eu vou comer hoje aqui é uma mistura de degustação do comercial com alacarte. É muito bom. Gostoso, né? Ele tem muito com o que eu quero comunicar como cozinha, assim. Muito incrível, sabe? É muito incrível mesmo, sabe? Deliçoso. Vamos comer tudo, né? Aham. Bem, esse é o copa lombo de porco milanesa, com repolho roxo, massa verde, vinho tinto, purê de batata, limão cravo, mostarda caseira, que a gente faz aqui. Isso aqui é um chucrute, feito pela Companhia das Ervas. Legal. E esse pico de pepino é feito aqui também. Tá bom, né? Hum, tá. Eu adoro isso. Que delícia. E, ó, o legal é o ponto da carne dentro, né? Porque é uma milanesa também, que ele tem que ficar seco, passadão. Você vê que, ó, tem suco dentro aí, né? Primeira vez que eu vim no Maní, eu comi essa bochecha. Bochecha de boia delicioso, olha isso, suculento. Gelatina. Nossa, pura, olha isso. Colágeno. É bom. Ah, risco de dizer, acho que é o meu prato preferido na cidade. Assim, esse aqui é... Qual é o seu prato preferido do dia a dia? O rosto, feijão, bife, salada, farofinha, ovão. Delícia. Eu adoro o pepino também. Qual é o seu prato preferido do dia a dia? O meu prato preferido. Olha lá, ela tá acostumada com câmera já, porque quem não sabe, a Helena tá fazendo The Taste, que é um programa muito legal no GNT. Eu fui top model. Você foi top model? Eu fui top model. Ah, não, a gente vai ter que desfilar, hein? Daí de top model, foi estudar arquitetura, agora cozinheira e mãe. E mãe, né? Como que é tocar a cozinha e ainda ser mãe, ter uma filhinha de dois anos e você... É, muda, acho que a minha relação com o mundo, com o trabalho, mudou completamente. Hoje eu consigo, acho que equilibrar mais as coisas que me fazem bem. Tá melhor. Vamos para a sobremesa, então? Vamos para a sobremesa. E aqui lembra muito, mas muito a minha infância, porque é total inspiração, muita inspiração árabe, né? É, é. E daí a ideia foi fazer um doce de berinjela defumada, né? Então, como se fosse um babaganoush. Babaganoush. Doce. Cara, é muito louco. Fica aqui como se fosse a coalhada. Aí a coalhada, porque tem muito essa coisa também do doce, doce de fruta com queijo, né? Com o creme. Daí eu comecei a brincar com elementos árabes, coisas que eu gostava, pistache caramelizado. Sempre gostei muito de fazer doce, desde criança, assim, né? Quando eu comecei a cozinhar, assim, nem sabia, mas gostava de fazer doce, anotava a receita das vizinhas, da avó, da tia. Nossa, que delícia. E eu tive a oportunidade de trabalhar uns meses ao lado do Giordi, lá na Espanha. Do Giordi Roca, que é um fruta confeiteiro. E eu me encantei muito pela confeitaria, assim. Mas hoje no Mani a gente tem... Chá de confeiteiro. Tem duas rastas, duas confeiteiras muito boas, que é a Brenda Freitas e a Madala Belena. Pô, e não podia terminar de uma forma melhor esse vídeo com essa delícia. E venha você também ao Mani, seja no almoço, no comercial, no menu degustação. Vem conhecer uma experiência e uma comida incrível. Mais sucesso do que você já tem e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Beijo, beijo. Valeu.